MÚSICA MÚSICA Andar sem rumo na rua Pra viver e pra ver não é preciso muito Atenção, a lição está em cada gesto Tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem MÚSICA Legal Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver e pra ver não é preciso muito não Atenção, a lição está em cada gesto Tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu não quero tudo de uma vez não Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero te diem Oh 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 Aga de volta Sim Hoje eu sou a minha vitória Vem Eu sou o Deus Semую desejo Radio Hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero quem o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tem grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande, hoje eu só quero que o dia tenha grande. Hoje eu só quero que o dia tenha me abençoado Hoje eu só quero que o dia tenha me abençoado Não, eu não me arrependi de nada Vida voa e o tempo é outro já Você mudou e eu também Tô aqui só pra saber que existe saudade, ainda bem Como num pavilhão de espelhos Eu te vejo multiplicada em mil Eu vim aqui pra ver você Solta, vestida de lua na nuvem Dança como se dançasse pra ninguém Ou só pra mim, ainda bem Sim, eu sei que vieram chuvas Noites cheias de céu vazio e vão Cruzei o mar, estrada além Tô aqui pra ver se ainda bate e pulsa Ainda bem Eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço De espelhos Eu te vejo Multiplicada em mil Eu vim aqui Pra ver você Solta Vestida de lua Na nuvem Dança como se Dançasse pra ninguém Ou só pra mim Ainda bem Sim, eu sei que vieram Chuvas Noites cheias De céu vazio e vão Cruzei o mar Estrada além Tô aqui pra ver se ainda Bate e pulsa Ainda bem 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 O que a passage Se corrava Kolse Eu hoje joguei tanta coisa fora Eu vi o meu passado passar por mim Cartas e fotografias, gente que foi embora A casa fica bem melhor assim Já o de Icaro tem mais poesia que de Galileu E lendo dois bilhetes eu lembro do que fiz Tô querendo ver o mais distante sem saber voar Desprezando as asas que você me deu Tendo a lua, aquela grave baixa onde o homem flutua E a energia visita não de militares, mas de belarins E de você e eu Eu hoje joguei tanta coisa fora E lendo dois bilhetes eu lembro do que fiz Cartas e fotografias, gente que foi embora Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua E a energia visita não de militares, mas de belarins E de você e eu Tendo a lua, aquela gravidade Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua E a energia visita não de militares, mas de belarins E de você e eu Tendo a lua, aquela gravidade onde o cara mais me deu E de você e eu Eu, você, você e eu Você e eu Você com essa mania sensual De sentir e me olhar Você com esse seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Pois está fazendo um ano e meio, amor Que eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito e quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer Ai, 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 se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ai, 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 se naquele dia você foi tudo fez de mim um anjo Ai, ai, se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ai, ai, se naquele dia você foi tudo fez de mim um anjo Você não, assim você foi tudo fez de mim um anjo Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Você com essa mania sensual De sentir e me olhar Você com esse seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Você não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Pois está fazendo um ano e meio, amor Simpática Que eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito e quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer, amor Ai, 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 se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ai, ai, se naquele dia você foi tudo fez de mim um anjo Ai, 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 se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ai, 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 se naquele dia você foi tudo fez de mim um anjo Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Bruxelles, 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 Bru Sinto raios de sol no rosto Ouço o som do mar de longe Ecoar d'água fresca Eu sinto o gosto Cheiro de café Invade o lugar E vejo sorrisos Me sintonizo Certa que outra chance Se refaz de ser Diferente E o que me pertence É tudo o que preciso Pra ter paz Plena Hoje eu me sinto plena Nenhum problema Vai ser prioridade Plena Eu me sinto plena Feito uma antena De positividade Sinto raios de sol no rosto Ouço o som do mar de longe E voar d'água fresca Eu sinto o gosto Cheiro de café Invade o lugar Invade o lugar E vejo sorrisos Me sintonizo Certa que outra chance Se refaz de ser Diferente E o que me pertence É tudo o que eu preciso Pra ter paz Plena Plena Hoje eu me sinto plena Nenhum problema Vai ser prioridade Plena Hoje eu me sinto plena Feito uma antena De positividade No Pai No Pai me refugiei De trevas me esvaziei E luz em mim Encontrei E levo Em minha bagagem Valiosa mensagem Que a plenitude Vem depois do Amém Plena Hoje eu me sinto plena Nenhum problema Vai ser prioridade Plena Eu me sinto plena Feito uma antena De positividade Plena Hoje eu me sinto plena Nenhum problema Vai ser prioridade Plena Eu me sinto plena Feito uma antena De positividade Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente Diferente de todos Que amei Nos seus olhos Quero descobrir Uma razão Para viver E as feridas Dessa vida Eu quero esquecer Pode ser Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão Para viver E as feridas E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser Pode ser que eu gagueje Sem saber o que falar Mas eu desfaço Mas eu desfaço E não saio Sem ela de lá Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Os meus segredos Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar Subentendido Como uma ideia que existe Na cabeça e não Tem a menor pretensão De acontecer Pode até parecer Parecer fraqueza Pois que seja Fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá Caberá só me esquecer O que eu ganho O que eu perco Ninguém Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você Que até Que até prefiro esconder Que até prefiro esconder E até prefiro esconder Deixa assim ficar Subentendido Como uma ideia Como uma ideia que existe Como uma ideia que existe Na cabeça e não Tem a menor pretensão De acontecer Pode até parecer Parecer fraqueza Pois que seja Fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer E eu vou sobreviver O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber Se amanhã não for nada disso Quinta a vida que é amor, brincadeira, vela Eles amaram de qualquer maneira, vela Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor valera Pena que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Diga qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale a amar Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor valerá Eles partiram por outros açucos Muitos mais do meu canto estarão Sempre jogando Qualquer maneira que eu cante esse canto Qualquer maneira me vale cantar Eles se amam de qualquer maneira verá Eles se amam e pra vida inteira verá Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá Pena que pena que coisa bonita diga Qual a palavra que nunca foi dita diga Qualquer maneira de amor valerá Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor valerá 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 Pena que pena que coisa bonita Diga qual palavra que nunca foi dita Diga qualquer maneira de amar Qualer um canto Qualquer maneira te amar Qualquer maneira te amar Valerá La 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 Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retrago olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter Eu queria ter na vida simplesmente Ter uma casinha branca de varanda Ter uma casinha branca de varanda Será que uma flor Tem medo da primavera acabar E com as tuas pétalas de amor O vento se muda Será que um dia vou voltar Tendo um milhão de estrelas Para se guiar Mais uma coisa eu sei O teu perfume vai ficar Eu vim de tão longe daqui Eu vim de tão longe Ai, zizinho Fiquei aqui Fiquei aqui Eu vim de tão longe Pra ver o sol nascer E eu vim de tão longe E eu vim de tão longe Sem que outras flores Vão florescer Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá E quando as estações mudarem E a chuva cair Me fazendo lembrar Que tudo muda, tudo passa E quando as estações mudarem E a chuva cair Me fazendo lembrar Que tudo muda, tudo passa Tudo passará Eu vim de tão longe daqui Eu vim de tão longe Raiz e zinho Fiquei aqui Eu vim de tão longe Pra ver o sol nascer Eu vim de tão longe Sei que outras flores vão florescer Aê, meu Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou ou morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarita nasceu E o meu jardim da vida Ressecou ou morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarita nasceu Maria E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Ai, Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Poeira, morto na beleza fria de Maria Que o meu jardim da vida ressecou ou morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou ou morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou ou morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem ruim E o que me resta é só um gemido Minha vida ressecou ou morreu Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latinos Minha alma cativa Rompi tratados, traí os ruidos Quebrei a lança Quebrei a lança, lancei o espaço Quebrei a lança, lancei o espaço Um grito, um desabafo E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latinos Minha alma cativa Minha vida, meus caminhos Minha vida, meu sangue O meu amor é teu O meu desejo é meu O teu silêncio é um véu O meu inferno é o céu Pra quem não sente culpa de nada Se não for valeu E se já for adeus O dia amanheceu Levante as mãos para o céu E agradeça se um dia encontrar Um amor Um lugar Pra sonhar Pra que a dor possa sempre mostrar Algo de bom O meu amor é teu O meu desejo é meu O teu silêncio é um véu O meu inferno é o céu Pra quem não sente culpa de nada E se não for valeu E se já for adeus O dia amanheceu Levante as mãos para o céu E agradeça se um dia encontrar Um amor Um lugar Pra sonhar Pra que a dor possa sempre mostrar Algo de bom Eu ainda lembro Eu ainda lembro O dia em que eu te encontrei Eu ainda lembro Como era fácil viver Ainda lembro Eu ainda lembro Ainda lembro Eu ainda lembro Ainda lembro Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar as várias fases e estações Que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar, as loucuras que me levam até você Fazem esquecer que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa te fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa te amarei de janeiro Essa coisa te fazer o mundo Acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Janeiro a janeiro Os simbalistas já não querem ter razão Não querem ter certeza Não querem ter juízo nem religião Os simbalistas já não entram em questão Não entram em doutrina Em fofoca ou discussão Chegou o tribalismo No pilar da construção Pé em Deus E pé na taba Pé em Deus E pé na taba Viajando e chimpanzé Agora eu ando só com o pé Dois homens e uma mulher Arnaldo, Cali e Zé Os tribalistas são dosistas do futuro Abusão do polírio e dos óculos escuros São turistas assim como você e o seu vizinho Dentro da placenta do planeta azulzinho Pé em Deus E pé na taba Pé em Deus E pé na taba Pé em Deus Um dia já fui chimpanzé Agora eu ando só com o pé Dois homens e uma mulher Arnaldo, Cali e Zé Arnaldo, Cali e Zé Dois homens e uma mulher Arnaldo, Cali e Zé Um dia já fui chimpanzé Agora eu ando só com o pé Tem Deus e fé na taba Tem Deus e fé na taba O tribalismo é um anti-movimento Que vai se desintegrar no próximo momento O tribalismo pode ser e deve ser o que você quiser Não tem que fazer nada Basta ser o que se é Chegou o tribalismo Com mão do teto e chão do pé Tem Deus e fé na taba 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 Se você voltar pra ela Tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém sem se querer Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor convém pagar pra ver E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Fica, fica, fica tudo bem Fica, 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 fica... Fica, fica, fica... Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Da central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Dizem que tem muita gente de agora Se adiantando Partindo pra lá Pra 2001 E dois, um, dois De tempo afora Até onde essa estrada Do tempo vai Do tempo vai Do tempo vai Da menina Do tempo vai Segundo quem já andou No expresso Lá pelo ano 2000 Fica tal Estação final Do percurso Subida Na terra mãe Concebida De vento De fogo De água e sal Oi, de água e sal De água e sal Oi, menina de água e sal Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Da central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Dizem que parece o bonde do morro Do corcovado daqui Só que não se pegue Entre cento e ando O trilho é feito Um brilho Que não tem fim Oi, que não tem fim Que não tem fim Ô, menina Que não tem fim Nunca se chega No Cristo concreto De matéria Ou qualquer coisa real Depois de dois mil e um E dois e tempo afora O Cristo é como Que foi visto Subindo ao céu Oi, subindo ao céu Num véu de nuvem Brilhante Subindo ao céu Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Da central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Dois, 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 dois Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ao menino, ao moleque, bora do CP no meu coração Toda vez que o aluno fala, se ele vem pra me dar a mão Bola de meia, bola de pude, o solidário não quer solidão Toda vez que a destreza me alcança, o menino me dá a mão Ao menino, ao moleque, bora do CP no meu coração Toda vez que o aluno fala, se ele vem pra me dar a mão A CIDADE NO BRASIL Triste é pensar que onde pus minhas esperanças, deu em nada E decepções fazem minhas ambições ficarem para trás Erros do passado se acumulam pela minha caminhada Mas tenho certeza que o destino ainda aguarda pra mim muito mais Porém, o abatimento nunca vai me derrotar Tenho muito mais pra oferecer Então, na alvorada que está pra começar Vou me levantar sem me render Os ventos viram em mais um verão Rancores e mágoas já são águas passadas Novas estações inspiram canções Almejando dias de eternas alegrias Mais um ano que se passa aí, estamos aí Na batalha todo dia, sem deixar a peteca cair Pedras no caminho sempre vão aparecer Porém nenhuma delas consegue me abater Grandes conquistas sempre exigem correria E sigo a minha luta matando um leão por dia Sem deixar a inveja tentar ofuscar meus feitos Mostrar-se pra isso, não adianta, não tem jeito Levanto a mão pro céu agradecendo as minhas vitórias Ao meu pai do céu que acompanha a minha história Viro essa folha e escrevo um novo capítulo O livro da minha vida tem muito para ser escrito O abatimento nunca vai me derrotar Tenho muito mais pra oferecer Então, na alvorada aqui está pra começar Vou me levantar sem me render Bons ventos virão em mais um verão Rancores e mágoas já são Águas passadas, novas estações Inspiram canções Almejando dias de eternas alegrias Bons ventos virão em mais um verão Rancores e mágoas já são Rancores e mágoas já são Águas passadas, novas estações Inspiram canções almejando Dias de eternas alegrias Bons ventos virão em mais um verão Novas estações Novas estações Novas estações Inspiram, inspiram canções Bons ventos virão em mais um verão Rancores e mágoas já são Águas passadas, novas estações inspiram canções almejando dias de eternas alegrias Existirá em todo porto tremular a velha bandeira da vida acenderá todo o farol iluminará uma ponta de esperança e se virá será quando menos se esperar na onde ninguém imagina demolirá toda certeza não sobrará pedra sobre pedra enquanto isso nos custa insistir na questão do desejo deixar desafiando desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui existirá e toda a raça então experimentará então experimentará para todo mal agora o que se espera e a noção existirá em todo porto tremulará A velha bandeira da vida Acenderá Todo o farol Iluminará Uma porta de esperança E se virá Será quando menos se esperar De onde ninguém imagina Demolirá Toda a certeza Mas não sobra Pedra Sobre pedra Enquanto isso não nos custa insistir Na questão do desejo Não deixasse de mim Desafiando de vez a noção Na qual se crê Que o inferno é aqui Existirá E toda raça então experimentará Para todo mal A cura A cura Enquanto isso não nos custa insistir Na questão do desejo Não deixasse de mim Desafiando de vez a noção Na qual se crê Que o inferno é aqui Existirá E toda raça então experimentará Para todo mal A cura Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão E da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Nem sei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Que eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu 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 gostava tanto de você De você Tanto gostava Eu gostava Tanto gostava Tanto de você Eu gostava Tanto gostava Tanto gostava Se inscreva no canal Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, noê Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra Eu me flagrei pensando em você Em tudo o que eu queria te dizer Em uma noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Vou fazer de tudo o que eu puder Vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Eu me flagrei pensando em você Em tudo o que eu queria te dizer Em uma noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra Meu mundo, você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo você é, quem lança, lança mais e mais E só vou te contar um segredo Não nada, nada de mal nos alcança Pois tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Então venha me dizer O que será da minha vida Sem você Noites de frio Dia não há E um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá Eu vou estar Amor esperto Tão bom Te amar E tudo de lindo Que eu faço É vem com você Vem feliz Você me abre Seus braços E a gente faz Um país Um país Você me abre Seus braços E a gente faz Um país E a gente faz E a gente faz E a gente faz Que eu faça Um país Que eu faça Que eu faça Um país Um país E a gente faz Um país Obrigado.